E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. Esse vídeo vai ser o segundo daquele lote de laser discs que eu comprei pelo Mercado Livre. Agora eu vou mostrar para vocês os musicais e no final alguns filmes assim, olha, que foram a cereja do bolo dessa compra. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca ou refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos para o unboxing desse segundo lote de filmes em laser disc. E começamos aqui com Bob Marley, The Bob Marley Collection Legend, The Best of Bob Marley and the Wailers. Olha só pessoal, a capa aqui em estado de nova, aqui eu vou chegar mais perto para vocês verem quais são os clipes que fazem parte desse disco, são dois lados no caso, não é um lado só, resolve tudo pessoal, vamos ver o disco aqui, tá aqui, show de bola, a labelzinha ali, laser disc, muito legal, veio junto aqui um encarte bem novinho com as letras das músicas, olha só que máximo para você acompanhar. Acompanhar junto com os clipes, olha só que maravilha, no no woman no cry, que beleza e aqui né, a descrição é em japonês que provavelmente esse laser disc veio lá do Japão, muito legal. Seguindo os musicais, Phil Collins com um laser disc aqui, Sirius Live, olha só, são três lados, no caso deve ser uma edição dupla, vamos abrir aqui para ver os discos, olha só que show, o label dele azul, olha só que máximo, Pioneer Artist. Aqui, Phil Collins, não tem cartezinho, não, não tem cart, eu vou deixar aqui de novo aqui a parte de trás para vocês verem as letras, as músicas que vem neste laser disc, olha só, rapidamente vocês podem dar um pause no vídeo para ver quais são as músicas que vem aqui, e aqui os créditos da banda. O próximo álbum do R&M, Parallel, Parallel, alguma coisa assim, aqui estão as músicas, vocês podem novamente dar um pause no vídeo para ver assim com mais calma todas as músicas que vem neste laser disc aqui. Vamos ver o disco que eu sempre gosto de conferir a integridade do material, show de bola, olha só o tamanho, vocês perguntam, Marcelo, você só compra mídia, você assiste? Sim, eu tenho um aparelho que funciona e toca os discos normalmente, show de bola, dá para assistir perfeitamente. O próximo é da Xadê Live, olha só pessoal, que capa show de bola, todas as capas que eu estou mostrando, vendo aqui ao vivo, elas estão perfeitas, não estão desbotadas, elas estão na integridade máxima no formato laser disc, nessa qualidade que é pouco superior que o antigo VHS. Vamos ver aqui a lista de músicas, inclusive da Suírez Tabu, que é a que eu mais gosto, que todo mundo conhece, tocou várias vezes na rádio na época, né, pessoal aí da rádio. Vamos ver aqui dentro, ela tem junto, não é um encarte, mas é uma luva, uma proteção para o laser disc. Vamos ver, e está aqui o rapaz aqui dentro, muito legal, a labelzinho laranja, né, muito show de bola, são dois lados. Eu sou suspeito para falar, né, Sir Elton John, Live World Tour 1992, eu vou manter esse plástico, porque aqui tem esse adesivo, que inclui, né, os hits, e esse adesivo eu não quero perder. Então eu vou manter aqui na embalagem, aqui seria a listagem das faixas, são 18 músicas nas performances ao vivo de Elton John. Olha só a parte técnica aqui para o pessoal que gosta de ver, como curiosidade, né, o que era oferecido nessa época. Vamos ali para o disco propriamente dito, ele vem também nessa luva, digamos assim, né, esse envelope. Está aqui a labelzinho, show de bola, vamos ver aqui o disco também. Está um pouquinho rasgadinho, mas como vocês podem ver, o disco em sua integridade, nenhuma marquinha. Olha só, limpinho, limpinho. Muito bom, muito satisfeito com essa compra. O próximo é para você entrar em forma com a modelo Cindy Crawford. Isso aqui é muito oitentista, saiu em VHS, inclusive pelo label, né, Good Times, mas saiu para Lorimar, me parece. Existe uma versão em VHS brasileira deste mesmo vídeo aqui, coloque aqui embaixo nos comentários, quem conhece. Está aqui as fotos da modelo Cindy Crawford, e aí a mulherada que quiser aparecer com Cindy Crawford tem que botar esse LaserDisc e fazer exatamente o que ela manda aqui nesse programa aqui, que inclui os dois lados do disco, olha só, muito legal. Extended Play, Cindy Crawford. Olha só para os fãs dessa modelo, está aqui o LaserDisc, com a lista de exercícios para a gente fazer junto, não é só para assistir, né, tem que fazer movimento, não adianta ficar só sentado no sofá. E aqui tem umas dicas, né, de cuidado do disco, muito legal. Vamos ver ali, propriamente, está aqui o LaserDisc, bonitaço, brilhante. E daqui do Women's Brothers Band, vocês podem conferir uma performance de uma TV japonesa, que foi registrada aqui nesse LaserDisc, que tem os dois lados aqui. Muito legal, o estado deles é perfeito, pessoal, R$ 28,00, precinho super justo, e a capa novíssima, né, vamos ver como é que está a integridade do disco. E como os outros, está sempre perfeitinho aqui, muito legal. Coloque aqui embaixo, nos comentários, se vocês também curtem LaserDiscs musicais. Outra aquisição aqui, pessoal, Eric Cleto Unplugged. Sou fã dele desde a época lá dos anos 80, final dos anos 80, 90, que tinha muitos clipes na MTV, as músicas trocavam na rádio assim, toda hora. Aqui a listagem das músicas desse álbum aqui, muito legal. Vamos ver aqui por dentro, Unplugged, né, a versão acústica das músicas de Eric Clapton. Unplugged. Vamos ver agora qual vai ser o próximo. Vocês viram a seleção de sucessos que tem aqui, né. E diretamente de Londres, Pink Floyd, no álbum Pulse. Olha o colorido aqui dessa capa. Olha esse trabalho, pessoal. Só o LaserDisc, assim como o vinil, pode oferecer essa arte maravilhosa nesse tamanho gigantesco. Que é um espetáculo para os olhos e para os ouvidos também, né. Afinal, ele tem áudio, não é digital, mas o áudio para a época era o que mais tinha de melhor, né. Já que esse daqui é de 95, já tinha uma mixagem ainda melhor que os anteriores. Aqui vocês podem ver, vou tentar dar uma girada. Vocês podem pausar para ver, ou girar o celular, quem tiver com o celular, ou girar a televisão. Para vocês verem as músicas que tem aqui nesse álbum em LaserDisc. Muito legal, olha as fotos do show. Vamos ver aqui por dentro que eu vi que tem cartas. Eu adoro quando tem essas... Olha só essas artes gráficas. Olha, pessoal. Esse formato aqui, realmente eu estou muito viciado no LaserDisc. Que além de ouvir como um disco de vinil, apreciar a arte como um disco de vinil, tem de bônus a imagem, né. Que na época, sim, como eu falei, era superior ao VHS. Quem tinha condições de ter isso daqui em casa, tinha o máximo possível de qualidade para a época. E lembrando que o disco de LaserDisc, ele veio antes do CD. Oh, por incrível que pareça, então ele é o avô do DVD. Não é uma mídia digital, ele é uma mídia analógica. Então, para a época, isso aqui foi um revolucionário. E não é qualquer um que podia ter isso aqui. Tinha que importar, porque não existe no Brasil. Não existiu, pelo menos. Como um bom fã do U2, eu não podia deixar de ter essa mídia aqui na minha coleção. Então, já tem CD, DVD, VHS, faltava um LaserDisc aqui do U2, The Unforgettable Fire Collection. Olha só essa capa. E como a edição é japonesa, pessoal, normalmente os discos em japonês vinham com as especificações em japonês dessa forma assim, digamos assim, essa luva, essa forma descartável, que vinha o disco lacrado e vinha essa partezinha aqui dentro para identificar, né? Quem não, na época do Japão, quem não entendia inglês, podia ver o que estava escrito aqui. Muito legal que já embaixo já tem o copyright em japonês. Olha só que máximo. De novo aqui, são cinco músicas. Mas já é pouca coisa, né? Inclusive, quatro faixas de música e uma que é um documentário muito legal. E aqui, o insertzinho aqui é em japonês. E vamos ver o disco que veio com encarte. Olha só que legal. Veio também como se fosse uma espécie de catálogo, né? Que tinha outros lançamentos aqui de outros produtos. Aqui são VHS, no caso, olha só o VHS. Inclusive, do próprio aqui, existiu a versão em VHS. Aqui, no caso, são tudo VHS, pessoal. VHS japonês sendo anunciado no LaserDisc. É o fim do LaserDisc, né? Como no DVD vinha Blu-ray anunciado, Agora, o VHS veio anunciado no LaserDisc. Lembrando que o VHS veio depois do LaserDisc. Está aqui a letra das músicas. Muito legal para a gente acompanhar. E aqui, tudo em japonês, para a pessoa entender o japonês lá, entender o que está escrito aqui. Na época, não tinha celular, né? E para uma linha mais pop, os Patchaboy. Olha só esse disco aqui, igualzinho a capa do vinil, praticamente. Patchaboy. Aqui são dois lados. Eu vou botar aqui o zoom nas músicas. Inclusive, é It's Ascent, que tocou horrores na época da rádio, né? Que a gente ficava com as fitas cassete, esperando tocar a música favorita para gravar. E aqui tem mais uma propaganda do formato LaserDisc. A magia da Warner, minha querida. A Warner, no cofre da Warner, que tem de tudo. Comédia, música, drama, enfim. E aqui o LaserDisc, praticamente dito, com seu label preto. E vamos ver e ouvir como é que é Pavarotti no formato LaserDisc. E também tem um show aqui com um monte de artistas aqui. Vocês podem ver pelas fotos. Com certeza é um show beneficente. E eram juntos pelas crianças da Bósnia. E olha só que legal. Tem um selo aqui, pessoal. Muito legal. Com hot stamping aqui. Hi-Fi Laser. Ou seja, são na sua máxima qualidade estérica. Estéreo. Muito legal. Vou botar aqui as faixas. Vocês podem pausar o vídeo para ver o que vem aqui nessa maravilha. Vamos ver aqui por dentro. Tem encarte. Tem encarte. Está aqui em preto e branco. Muito bonito. Pavarotti and Friends. Vamos ver aqui. Aqui propriamente o disco, né? Parte da frente e parte de trás. E aqui esse pequeno grande encarte aqui com as letras, com créditos. E novamente aquele que veio no vídeo anterior. Esse daqui que é o tipo para conhecer melhor as pessoas que compram. Pequeno questionário. Colômbia fazia também isso nos DVDs para mais ou menos conhecer o público que consome esse tipo de material. Aqui também tem um pequeno pronunciamento aqui. Então é isso aqui. Não tem imagens. É só texto mesmo. Formato preto e branco. E o Laser Disque aqui dentro. E vamos guardar bonitinho na coleção. E agora no nosso rodízio, só carne nobre, pessoal. Olha só esse Laser Disque aqui do Exterminador do Futuro 2. O julgamento final. Olha essa capa. O estado de conservação novinha, novinha. Aqui na parte de trás. O filme. Eu tenho esse filme em Laser Disque. Agora tenho também ele em DVD, em Blu-ray e no DVHS, pessoal. Que é um formato de alta definição. Também não presente aqui no Brasil. Olha só que máximo. Tudo preto, bem clean. Bastante imagens do filme. E os dois, os três lados com os capítulos. Olha só que máximo esse material. Muito legal a parte gráfica. Vamos ver. Os discos vieram mutuados tudo num bolso. Mas agora a gente já vai dividir isso daí. Que é um disco em cada... Ah, são dois discos. É, são dois discos. Ainda bem que eu tenho plástico aqui em casa. Eu vou colocar nos plásticos. E era isso, pessoal. Disco lado 1, lado 2. E vamos colocar aqui o nosso Arnold Schwarzenegger. Em Exterminador do Futuro 2. É, acho que o plástico ficou aqui dentro. Não. É assim mesmo. Exterminador do Futuro 2. É em Laser Disque. Esse aqui eu já tenho em DVD. que é Michael Jackson's Greatest History, do álbum History. Que tem uma porrada de clipe famoso do Michael Jackson. Os mais populares. O que fez a carreira dele decolar. E os mais recentes até então, a sua morte. Olha só. São dois lados. Tem Thriller Beater. Ou seja, eu vou dar um zoom aqui. Vocês... Deem um pause pra vocês verem. Do que que se trata esse disco aqui. Que realmente foi lançado também em DVD. E agora eu quero manter esses dois. Porque olha essa arte aqui. Olha só, pessoal. O que que é esse negócio aqui. Muito, muito legal. Parece uma embalagem de presente, não. É um presente realmente. Do Rei do Pop. Pra nós que somos fãs dessa lenda. Olha só que máximo. E aqui, claro, o Laser Disque novinho, novinho. Brilhando. Olha só, pessoal. O cuidado pra esse tipo de material. Olha, numa época... Bom, esse aqui já é mais recente, né? Mas é muito legal esse material. Esse registro, esse formato que não existiu aqui no Brasil, infelizmente. Michael Jackson History on Film Vol. 2. Seguindo ali a coleção. Incluindo, na época, assim, os hits, né? Muito legal. Muito show. E aqui a parte de trás, a lista de músicas dos short films, no caso, que são os clipes que mais se pareciam com curtas. E aqui tudo na íntegra. Isso aqui, muito legal. O material pra quem curte, como é o Michael Jackson. E aqui tá o disco propriamente. Laser Disque. E pra fechar com chave de ouro, olha essa aquisição, pessoal. De Volta pro Futuro, as partes 1 e 2. O 3 eu já encomendei, já deve estar chegando. E eu vou ter a trilogia em todos os formatos, praticamente, mais populares de home video. Olha só essa arte aqui, que na verdade é igual o pôster, igual o disco de vinil. Mas olha só a arte desenhada, muito legal. Do primeiro filme do De Volta pro Futuro. Olha só que adição aqui na coleção. Christopher Lloyd, Michael J. Fox. Vamos ver aqui como é que tá o disco. Sempre direitinho aqui. Esse vendedor é excelente. Material em perfeitíssimo estado de conservação. Muito legal. E não podia faltar também a parte 2, que é a minha favorita da trilogia. É porque mostra no ano 2000 e alguma coisa. E é muito legal essa arte daqui também, também desenhada pelo Drew. Muito legal. Olha só todos os créditos aqui na parte de baixo. Digital estéreo. Muito show, pessoal. Olha a parte de trás. Muito noventista, coloridaço, assim, com as cenas do filme. E o ano de 2015, que muita coisa acertaram, mas a grande maioria eles erraram. Olha só agora a parte de dentro, pessoal. E é isso. Com esse maravilhoso item aqui. Em breve vai chegar o 3, eu vou mostrar. Talvez um especial no De Volta ao Futuro. Eu encerro aqui este lote de laser discs. E coloque aqui embaixo nos comentários, se o gosto musical de vocês, bate com esse vídeo. Eu quero saber, a gente conversa aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica, compartilha com os amigos, com a família. Siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita, que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, até lá.